Tá vendo, ó, depois que eu pintei que eu fui ver, rapaz, que coisa inesperável, depois que eu pintei que eu fui ver que o bote saiu parecendo o Flamengo, cara, não acredita não, meu bote tá parecendo o Flamengo, uai, bote, até você, bote, tá torcendo pro Flamengo, aí você tá me tirando, bote, olha aí, colchão de bola, meu barco, olha, viu aí? Que botão, show de bola, hein? Olha aí, ó